Aqui é a igreja. Sim. Aqui está com batismo. Ok. Aí é onde tem aquela parede aí. Aham. Coletra de Jesus. É a casa onde todos estávamos. Ok. Isso aqui é o que? É feijão? Sim. Tem dono? Sim, tem. Ok. É aqui onde é o lugar. É aqui? Sim. Então já estamos conseguindo chegar na empresa. Ok. Agora já chegamos na empresa. É aqui. É aqui. É aqui. Ok. Ok. Bonito? Sim. Isto aqui é a empresa de Vietnã Mica? Sim. Estou aqui? Sim. Agora é aqui, podemos entrar? Podemos entrar. Sim. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Aqui são meus colegas. E aqui é meu pai. Sim. Muatil. 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 Eu quero ainda ver isso também. Não. 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 Ok. Ok. Está aqui. Ok. Então eu apresento aqui. Está bem. Na empresa. Está bem. E aqui são os patrões. Os patrões. Prazer. Muito obrigado. Muatil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muatil. Muito obrigado. Já conheço o papá. A partir dos vídeos. Ah. Já me conheço? Sim. Tem assistido? Sim. Não. Gostei. Cheguei esta manhã. Está bem. Bom mês com o canal. Está bem. Está bem. Está bem. Então aqui são nossos colegas. Muito obrigado. 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 Obrigado. Estou bem. Sim. Vimos visitar. Viver aqui a família vietnamita. São boas pessoas. Não. Está boa. Está boa. Muito obrigado. É meu filho. Ah. Tem visto na... Tem visto. Tem visto. Sim. Aqui também é meu filho. Sim. ewaاب. Tem visto. Em esqueciam Um者. Tem visto lá no canal. Tomás S mucher vai dar. Tem visto lá no canal. Tem visto lá. Buddhism. Tem visto lá no canal. Tem visto lá no canal. Tem visto lá no canal. Então Davi frango. Não, não, não arrebenta ali. Não, não arrebenta. Espera aí. Espera aí, filho. Amarou assim. Aqui. Aqui. Amarou aqui. Já, aqui. 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 Ok. O papá vai falar que é um presente que o papá trouxe para os dentes aí. Eu vim oferecer os meus amigos, o cabrito para a família Vietnã. Não tem mais outra coisa, só o cabrito para vocês. Obrigado, papá. Então, o filho da... Aria, aria, aria. Aria, aria. Aria, aria. Aria, aria. Papá, tem a cadeira aqui? O que? Aria. Aria, aria. Aria. Aria, aria, aria. Aria, aria... Aria, 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 aria. Sim. Muita obrigada. Aria! Muito bom. Mostra bem. Boa! Como? Papai, ontem partiu às que horas? Partimos 19h30. 19h30. Chegamos aqui sete horas. Ah, sete horas. Pum, 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 muito buraco. Pum, pum. Estrada de tamales, tamales. Tamales, estrada de tamales. Sim. Essa aqui é o chá vietnamita. Você nunca provou o chá vietnamita? Nunca. Como é que você sente o sabor do chá vietnamita? Não, tamales. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, atenção. A calma memória. Ok. Então o chefe ali, porque ele também, hoje já está de viagem. Então tem aqui, cedo, chegar cedo em Luanda. Tá bem, tá bem. Por isso que não nos encontramos. Tá bem. Eu também tenho que aproveitar o tempo. Tá bem. Sim. Então aqui todos... Todos são patrões. Patrões. Muito obrigado. Muito obrigado. E outros foram trabalhados. Foram trabalhados. Sim. Sim, sim. Mas nós lá no Kipungu não temos pouco. Não, sen na Golan. Mas que você vem sim, touching oante da uns aproximadamente. Mas vamos lá no Kipungu não nos comung was solitinho,anız Sim, sim. Não, não, não. Também a gente vai lá, depois de ir lá. Cheio, cheio. Então, o que você quer ir lá? Que você quer ir lá? Eu vou visitar um pouco. Então, depois eu vou falar um pouco, vamos visitar o que é a fazenda do Chef aqui. Vamos visitar ali, onde tem o arroz. Vamos visitar, vamos visitar. Vamos visitar muito arroz aí. Sim, vamos visitar. Eu plantei muito arroz, depois se o pai quer o cimento, eu vou plantar também. Mas primeiro tem que aprender... Não, primeiro tem que aprender como é que se mete. Tenho lá um terreno que tem muita água, muita água. Num dongo. Assim está bom. Num dongo. Onde tem lá, Jeb? Onde tem aquele teu familiar? Como é que é? Aquele que fica num dongo? Aquele que fica num dongo. É a família deles. É família. Diz, um homem de Nord. Eu sonbro rule. Mostinha me abordar elecione,... Esa provisionivamente tem problema. Esse é bom. O quê é? Não quer aprender para toda essa smelha. Mas então... Também listo. Porém, entrarào lá. Também tem água積 영ável por tu Gray. É bom. É que não tem mais aula aqui. É diferente por mim. Em sem rápido, é muito mais. Mam dizer que é uma qualidade. Sim, sim. Sim, sim, é muito bom, sim. Sim, é muito bom. Ano estava indo para casa. Porque seria muito bom. Depois de dar um bucho para fazer o chai. Eu vou para lá. Eu vou para aí até agora. Não, não é mais. Aline, você tem que tirar para o quadro. O que comandou é o M. Sibranco. Ah, sim? Aí vai acertar o quadro ou qualquer coisa. Meta aqui, meta aqui. Não se joga, não se joga. Aqui, aqui. Ah, ok, ok. É assim, não é? Sim. É assim, não é? É assim. É assim, não é? Ok. Agora, tem que meter naquele buraco, não é? Qual é que tem que ir no buraco? Qual é que é isso? Ah, é? Qual é que escolha isso? Ah, espera aí. Não é? Não é? Qual é a espécie? Não, mas não é? Não, não é? É isso também é muito bom. Sim, sim, sim. Depois eu vou vir. Ok pai. Ok pai. Ok. Nós vamos vir aqui. Aqui é o mais velho de todos. Sim. Não tem mais velho. Aqui. Não tem mais velho. O mais velho está aqui. Está bom. Tem mais velho. Está bom. Então aqui atrás tem a casa do irmão Adriano. Então onde vamos? Está bem. Para conhecer o papai. Ok. Depois vamos prender a chave. Está mesmo aqui atrás. Está bem. Aqui atrás, não é? A casa dentro aqui. Sim, sim. Cuidado com água aí. Sim, sim. Vamos pular mesmo aqui. Sim. Então esta casa, esta casa tudo está controlada por Vietnã. Aqui é a direção. Sim, mas os donos... Aqui é a direção. Sim, aí é a empresa. Mas os donos vivem a partir de cima. Oh, eles vivem em baixo. Sim. Ok. Então o lugar é mesmo também ali. Ok. A empresa mesmo é ali. Ok. Sim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. 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 Tudo bem? Obrigado. Quem é esse? Sim, sim. Quem é esse? Esse aqui é o neto da mamãe Rosa. Sim. Sim. Obrigado. Conhece o tio, o avão? Não, não conheço. A mãe é o quê? A mãe é a mãe da Neuza. Ah, é a filha da Neuza? Sim. A Neuza, conhece? A Neuza é a família Ticuaya? Sim. Sim, é verdade. Sim. Ticuaya? Sim. Tem uma academia aí. Sim, senhor. Sim. Muito obrigado. Imagina a tua marca. Poxa, aqui tá posto. Sim. Tá bonito. Sim. Então, é aqui que nós estamos aqui. Tá bem. Sim. Aqui é na nossa casa. Tá bem, muito obrigado. Há muito tempo, vivíamos mesmo junto com o Manu lá. Ok. Sim, através da distância também. Ok. Sim, depois o Manu decidiu a louver a sua casa. Tá bem. Sim, sim. Tá bem. Agora, aqui tá uma vela junto com ele. E tá faltando meus irmãos também. Que estavam lá na fazenda do Cheflin. Ah, tá bem. Sim, ele controlou. É que estavam entre lá os boys dele. Tá bem. Tem um boys? Sim, sim, tem boys. Ah, vou visitar também. Sim, sim. Vou visitar também. Amanhã. Amanhã. Essa tarde, vamos visitar lá na fazenda do Cheflin. Onde tem a Roche. Ah, é? Depois, amanhã, vamos visitar lá na fazenda do Cheflin. Onde tem o Manu. Tá bem. Sim. Tá bem. Então, tem muita coisa pra o pai visitar. Ok. Então, agora o pai só precisa ainda descansar um pouco. Sim. Almoçar já depois da tarde. Vamos visitar. Tá bem. Ah, outras coisas. Primeiro hoje, vamos visitar lá na fazenda. E muita coisa pra visitar. Tá bem. Sim. Muita coisa. Tá bem. Eu quero deixar o Jefe bem bonito. Sim, sim. Bem contente com o trabalho dele. Quero deixar vocês com um bom trabalho. Sim, sim. Vocês tem que trabalhar bem. Tem que respeitar. Sim, sim. Respeta. Sim. Trabalhar bem com eles. Eles também vão abraçar vocês. Sim, pai. Quando eles amanhã irem na terra deles. Vocês sabem trabalhar. Sim. Hã? Saber o que eles estão a aplicar. Vocês também começam a aprender. Sim. Amanhã quando eles podem sair daqui, vocês também aprenderam. Sim. Hã? Tem que trabalhar mesmo. Sim. E o pai veio pra aqui. Sim. Pra ver o que vocês estão a fazer. O que vocês estão a aprender. Sim. Estão a gostar. Alugaram aqui a casa. Alugaram aquela casa. Estão a gostar. Sim. Pra mim, eu estou muito contente. Muito contente. Estão muito contente. Obrigado. Com esses homens. E espero que vocês tenham que terem um bom trabalho. Sim. Agora, vou visitar os boi. Sim. Vou visitar o arroz. Porque o arroz também, depois vou prender. Um dia também, lá na minha área, vai picar. Sim. Mas, o arroz quando ficar pronto, tem que provar. Tem que provar. Tem que provar. Sim. Hã? Então, acho que ficamos pra tarde. Sim. Vou descansar um bocado. Depois da tarde. Vamos continuar com a visita, aquilo que vocês fazem aqui. Certo. Vamos continuar. Certo. Sim. Ok. Hôm nay, các bạn nhé. Có thể bố xuống đây rồi, lên đây rồi nhé. Vui muộn rám, vui, vui khi thấy bố đấy. Ở Wambul, Bailu Nhu lần đầu tiên. Tham cả anh em, Việt Nam cả con. Ở đây rồi. Thì bây giờ là để cho bố đi người ngưới, ăn uống người ngưới một tí. Ok. Chắc là video này kết thúc xin dùng tay đai. Màu ngưới thấy video này hãi, thay yi ngìa và lạc yi ngèng. Linh đô về lô cốc xe ng chó phì. Đê ôm hóa hay anh em nhá. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.